Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo pra falar de Sonic Frontiers, o novo jogo do Sonic de mundo aberto, ou como eles estão chamando de zona aberta, que quanto mais eles explicam, mais parece ser uma área aberta, mas eles estão tentando fazer com que seja uma coisa única e nunca antes vista e super diferente, quando nem tanto, né? A gente teve agora o trailer dele e as imagens dele rodando no Nintendo Switch, na Nintendo Direct Mini, que rolou no dia 28, às 10 da manhã, e eu tô fazendo esse vídeo pra reagir, pra mostrar pra vocês como um trailer dedicado faz a diferença e falar pra vocês as nossas impressões depois de finalmente a gente conseguir ver algo, um produto de marketing aí, mostrando um pouco mais do jogo. Então vamos lá, a gente separou aqui a parte do Direct pra poder assistir, 3, 2, 1, e vamos! Olha lá, ó. A última aventura de ação e aventura do Sonic chega na ilha Starfall, lar de uma misteriosa civilização. Aqui você pode andar livremente numa vasta zona aberta, ganhando total vantagem das habilidades de velocidade do Sonic. Trave e ataque nos inimigos que estão no seu caminho. Junte vários ataques pra fazer combos. Com bom timing, você pode fazer o parry do ataque inimigo. Ganhe novas habilidades para melhorar o arsenal de movimentos do Sonic. Você também pode entrar em uma zona especial chamada o Cyberspace. Faça desafios em velocidades supersônicas e pegue chaves para progredir. O que espera o Sonic nessa ilha estranha? Sonic Frontiers. Sonic Frontiers. Chega no Nintendo Switch esse fim de ano, mano. E aí, aí é o que eu falei pra vocês, né? Vamos analisar o que tava rolando aqui. A gente teve, no início de junho, novas informações do Sonic Frontiers. Eu fiz dois vídeos pra vocês. Primeiro, o primeiro vídeo da primeira gameplay, que a IGN soltou. Sete minutos do cara andando pelo mapa apenas. E depois, seis minutos do combate, que era basicamente seis minutos do cara andando e batendo inimigos o tempo todo. E eu falei pra vocês, a recepção do jogo foi ruim. E não sem motivo, porque o marketing tava pra todo lugar. Depois que esses vídeos saíram, depois que teve essa repercussão negativa, começaram a ter algumas entrevistas com os desenvolvedores do Sonic. Onde eles tentaram explicar o que era a zona aberta e aí complicaram mais a situação. Aí o pessoal fez uma petição pra pedir pra adiar o jogo, porque fizeram uma petição pra pedir pra adiar o filme. E aí adiaram o filme e o filme voltou melhor. E aí virou uma bola de neve bizarra. A receptividade do jogo foi muito, muito ruim. E aí os devs falaram que não ia adiar, porque tava fazendo teste com algumas pessoas. E essas pessoas estavam gostando muito do que tava vendo, tava dando nota de oito a dez. E que as pessoas não entenderam muito bem o que tava rolando. E não sei porquê, né? A nossa crítica, se vocês voltarem lá nos nossos vídeos fazendo essa crítica, foi exatamente essa. O marketing esqueceu de ser marketing. E deixou essa cobertura da IGN correr solta. E eu falei no Twitter, critiquei isso lá também. Porque um jogo como o Sonic, que tá tentando ser o retorno do Sonic em um grande estilo, não pode se dar ao luxo de fazer o que o Sonic Frontiers fez agora, no início de junho, né? Com esse marketing pra todo lado. Esse trailer aqui é o que eu vinha pedindo. É um trailer direcionado que mostra pra gente o jogo como um todo. E não necessariamente assim. Agora vamos sete minutos de exploração. Ninguém joga jogo assim, gente. Ninguém joga sete minutos andando pelo mapa. Seis minutos só batendo o inimigo. Isso não é legal, porque é muito tempo focando em apenas um aspecto do jogo. Nenhum jogo mostrado dessa forma seria interessante de ser visto. Nenhum. Você pega o GTA V e fala, ah, exploração no GTA V. Sete minutos andando no mapa. Ah, agora o combate do GTA V. Sete minutos dando tiro nos personagens. Não fica interessante. Passa do ponto e chega num ponto onde as pessoas começam a olhar aquilo e falam, poxa, mas isso aqui tá errado, isso aqui tá com problema. E começa, ao invés de curtir, encontrar problemas. E aí o negócio desanda, que foi o que aconteceu. Esse é o trailer Nintendo que eu vivia pedindo pra vocês. Ou falando que tava faltando. Que é um narrador falando, olha gente, esse aqui é o jogo do Sonic. Você pode andar por aí. Você pode lutar, fazer combo. Você vai ter habilidades. O que que espera o Sonic? Por quê? Porque assim a gente se empolga. Se tivesse começado com um trailer assim, a gente se empolgava. O visual do Nintendo Switch não tá dos melhores. A gente vai ter perda de resolução, muito provavelmente. Mas você vai jogar no portátil e no portátil provavelmente a gente nem vai perceber isso como acontece nos jogos do Nintendo Switch. Então eu não vou nem falar de visual, de gráfico, de coisa do tipo. Porque quem joga no Switch, quem conhece a plataforma já sabe o que esperar, né? A gente só tem essas reclamações quando o jogo tá aí sendo mostrado. E aí depois quando a gente pega, às vezes vê o aspecto da diversão. E aí a gente esquece que o gráfico tá catado ou que tem alguma coisa assim. Muito embora a gente poderia querer o negócio mais pré-definido e tudo mais. Mas tem que se ater as capacidades do console, né? Então assim, era o que eu acho que tava esperando. Isso me empolga um pouco mais pro Sonic Frontiers. A gente vê o jogo completo agindo. A exploração acontecendo do lado do combate. Você vê um pouco de verde, colorido. Então aquela ilha inicial misteriosa tem alguma coisa ali. Porque vocês viram que você entra nas zonas mais coloridas do Sonic. A gente não viu muito da música ainda. Que o Sonic é conhecido por ser um jogo com muita música vibrante. Com muita coisa interessante. Mas a gente viu que a gente vai ter áreas diferentes. Tem área de cidade. Tem área inspirada na Green Hill. Tem área que você vai ter cores. Sim, a gente vai ter... E muito se fala também da história do jogo que tá sendo mantida meio que em segredo. Ela tá sendo escrita pelo cara que tá sendo aclamado pelos quadrinhos do Sonic. Que o pessoal tá elogiando muito, tá curtindo. Então esse aspecto nunca foi questionado, né? Era uma coisa que as pessoas já estavam esperando uma história legal. Uma coisa engajante do Sonic. Exatamente por conta de quem tá por trás. Então assim, esse trabalho que eles fizeram junto com a higiene. A gente sabe também que não é culpa da higiene. É o que eu falo aqui. Às vezes os caras da higiene estavam seguindo embargos restritos. Que falaram, olha, só pode mostrar isso. Só pode mostrar isso. Então assim, se for pra culpar alguém. Eu culpo totalmente o marketing inicial ali do trabalho. Que deixou isso pra passar. Não sei se teve adiamento da Direct internamente lá. Que era pra ela aparecer primeiro e depois a higiene chegar com o seu produto. Eu não sei. Mas o que eles fizeram com o Sonic Frontiers foi uma vergonha, mano. Esse lançamento aí meio avulso. Meio deixando as pessoas imaginarem as coisas. De uma franquia tão grande quanto o Sonic. Que passa por altos e baixos e tá tentando voltar em grande estilo. Então assim, de novo dizendo. Se tivesse começado com esse trailer. Olha, com um narrador falando isso, isso, isso. E depois a higiene soltado, suas matérias e tudo mais. Eu penso que a recepção seria completamente diferente. O primeiro impacto chocou muito e chocou negativamente. Agora os caras vão ter que corretar os caquinhos aí da parada. E tentar lembrar as pessoas que pode sim ter um jogo bom surgindo aí no Sonic Frontiers. Até o lançamento no final do ano. Que a gente também não teve data certa ainda. E o desenvolvedor lá disse que tá confiante que vai entregar o jogo até o final do ano. A não ser que as pessoas comecem a passar mal lá do desenvolvimento. E aí não conseguem entregar. Mas até o momento ele lança no fim do ano. E agora com o que tá saindo. A gente tá começando a ver mesmo o Sonic Frontiers como um jogo. E é aí que eu acho que os caras vão começar a pegar. Vão ter que mostrar, sei lá, talvez uma demo aí pra gente poder conferir. Agora vocês viram que o combate ficou menos entediante. Quando você viu ele junto com o movimento ali do Sonic. Você viu ali outras coisas que lembram o Sonic. Então assim, esconderam nesse momento inicial aí. Partes muito relevantes e muito importantes que dizem respeito ao Sonic. Quem é o Sonic? Cadê a identidade do Sonic? Que a gente não tinha visto nas gameplays da IGN. Não tinha nada disso lá. Sabe? A gente viu um troço completamente parecendo o Sonic totalmente destoante. Uma dessas coisas fan-made da Unreal Engine. Que bota o Sonic lá pra fazer visual bonito. Mas que não tem profundidade alguma. Agora a gente começa a ver que a gente tem familiaridade. As fases, os loops, o Sonic correndo e pulando. Então a gente começa a ver, né? Que eles mostraram que você entra nas zonas ali. E você pega as chaves pra progredir. É, vamos ver. Vamos ver qual vai ser essa pegada. De onde que vem esses robôs aí. Por que que a gente tem esse realismo. E eu acho que talvez pode ser que role um link aí com os filmes. No sentido de fazer o Sonic viver no mundo mais real, talvez. Não sei. Mas eu vou ficar de olho aqui. Vou falando pra vocês no Twitter. Me fala o que vocês acharam aí de Sonic Frontiers depois desse trailer, mano. Muda muito. E é esse o meu ponto, né? Eu não tô hateando o jogo muito. Pelo contrário, eu quero que o jogo seja um grande sucesso. Eu amo o Sonic. Eu acho que ele é super carismático. E ele consegue atingir um público muito amplo e muito legal. De gente de todo jeito, de todas as idades, de todos os tamanhos. Ele é muito carismático. Ele merece mais. Então a gente tem que entender que quando a gente faz, pelo menos nesse canal comigo, críticas aqui, as minhas críticas eu tento sempre embasar em alguma coisa. Eu não tô hateando por hatear, porque eu acho isso patético, inclusive. Eu não tô hateando por visualização, porque eu acho isso ridículo. Então a gente tá sempre começando, comentando e discutindo as coisas de uma maneira adulta, de uma maneira que eu espero que vocês compreendam, que não é 880, sabe? Eu poderia estar aqui gritando com o Sonic nos dois vídeos lá, fazendo os estandarços pra galera poder ficar compartilhando. Youtuber ali, ó. Esse cara fala a verdade. Esse cara... Mas não, mano. A gente tenta ser sensato. Não é sempre a melhor escolha. A gente sabe que as redes sociais favorecem o 880, aquela pessoa que tá sempre berrando e gritando, esbravejando sobre as coisas. Mas eu tento não ser assim, porque eu respeito muito a você, né? Você que assiste. Então me fala aí o que vocês acharam desse trailer, o que vocês esperam de Sonic Frontiers depois de termos guiado aí um pouco sobre o que vai ser o jogo. E a gente vai ver, obviamente, o marketing chegando com outras peças de marketing ao longo da história aí, algumas coisas, como eu disse, eu vou comentar no Twitter, às vezes nos stories do Instagram. E aí, dependendo, a gente faz alguns vídeos de coisas que forem saindo aqui também. Se você não sabe do que eu tô falando, veja os dois vídeos aí que a gente falou de Sonic Frontiers, pra você entender como a gente chegou até aqui. E agora eu espero que a gente consiga ver o marketing consertando essa lambança que eles fizeram aí no início, pra dar ao Sonic Frontiers a sua oportunidade de brilhar. E, obviamente, esperamos que o Sonic Frontiers seja, sim, um jogo bom, como os desenvolvedores estão falando que é, né? Mas eles têm que vender o jogo, agora o jogo tem que ser bom mesmo, né, gente? Obrigado a todos que assistiram, se são lindos e maravilhosos, um grande abraço a todos, compartilha esses vídeos com outras pessoas e segue a gente no Twitter e no Instagram, beleza? Grande abraço, valeu e tchau!